Olá, galera! A gente vai falar hoje um pouquinho de função do primeiro grau, de função afim. O que são essas funções do primeiro grau? Como essas funções aparecem no nosso dia a dia? E qual é a forma que a prova do Enem usa para cobrar e para abordar esse tipo de questão? O que é a função de primeiro grau? É a forma f de x igual a x mais b. Hoje o gráfico, como a gente já falou, representa uma reta. Coloquei um exemplo de f de x igual a 2x menos 3 e mostrando aqui os pontos que essa função corta o eixo x e corta o eixo y. É sempre muito bom saber onde essa função intercepta o eixo x ou onde essa função intercepta o eixo y. Agora, não se prenda a isso. Existem termos que a gente usa como coeficiente angular e coeficiente linear que são usados somente no plano cartesiano. É muito comum o Enem mudar esse plano. O Enem envolver algum plano que não seja o plano cartesiano, que não tenha uma norma representada. E aí passa a não mais existir um coeficiente angular e a não mais existir um coeficiente linear. Pessoal, atenção na volta desse gráfico. Aqui eu mostrei um esquema onde eu tenho uma função e construo o gráfico. É muito usual nessa prova você ter o gráfico e precisar encontrar a função f de x, que é onde vem envolvida a sua pergunta. Espero ter te ajudado em alguma coisa. Desejo sucesso para você com as funções de primeiro grau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí